A CIDADE NO BRASIL Há uma discussão sobre até que ponto um jogo tem a obrigação de ser fiel se ele pode tomar liberdades. Tem gente que acredita que sempre que você fala de história, você tem uma responsabilidade. Outros acreditam que os historiadores não são donos da história e todo mundo tem o direito de imaginar o passado da forma como quiser. Os alemães, eles realmente tentaram desenvolver uma bomba nuclear. Os alemães decidiram destruir a produção de água aqui na Norte porque eles pensaram que nós vamos destruir o programa de nacionais. Não todo alemãe foi um nazismo, mas no final não era porque era o inimigo. E você tinha que matar, porque senão ele ia matar você. A gente se torna mais forte, não esqueça disso. A história do Silegais do Silegais é ocultada. Os americanos pediam aos franceses que não se veiam muito os noirs novos 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 que representavam a liberdade de a França. Os americanos pediam-se que sabe só uma das para o tempo, mas assim mas este uma ação de outros outros produtos do .. Did舞i na Norte? Mas você никогда estava independent e agora permaneciam.